Hoje, o Brasil foi pego de surpresa com a notícia bombástica de que o cantor Gustavo Lima teve sua prisão decretada em Pernambuco. O ícone da música sertaneja, conhecido por suas canções que conquistaram multidões, enfrenta agora uma situação delicada. Segundo as informações que estão circulando, a justiça pernambucana tomou essa decisão por questões que ainda estão sendo apuradas. O cantor, que sempre esbanjou sucesso e uma imagem de vida próspera, agora vê sua carreira ser colocada em xeque com essa grave heavy. Entre no BR9.vip e descubra os Fortune Games. Mergulhe em um mundo de emoção, onde a diversão nunca para. Teste sua sorte, explore jogos incríveis e sinta a adrenalina a cada rodada. Prêmios incríveis que você espera. BR9.vip. A diversão começa aqui. Entre os detalhes que vieram à tona, há menções à sua relação com um grupo conhecido como seis Packers, o que levantou ainda mais suspeitas e teorias entre os fãs e a mídia. Embora não se saiba ao certo o envolvimento de Gustavo com esse grupo, a notícia corre rápida nas a casa caiu para o sertanejo e o clima de incerteza paira sobre seu futuro. As próximas horas serão cruciais para entendermos melhor o desdobramento desse escândalo. E claro, para sabermos o que realmente está por trás dessa decisão judicial. Enquanto isso, os fãs de Gustavo Lima aguardam ansiosos por uma resposta oficial de sua equipe e pelas próximas atualizações sobre esse caso.